Mas é, tu falou que estudei no Friburgo, né cara? Cara, estudei no Friburgo, velho, que coincidência. Caramba! Por isso que nós tão aí, né? Tudo fudido hoje. Não sei, acho que vocês não tão fudido não, cara. Acho que o Friburgo, na real, foi um bom colégio. Pior que eu gostei do Friburgo. Dos colégios que eu fui, foi um dos melhores ainda. Cara, eu gostava, porque ele era um colégio bem... Liberal, né? É, não só liberal, mas um colégio que te incentivava a questionar as coisas. Então ele tinha um valor humanista, de questionamento. Tanto que eu saí de lá muito, questionador demais até pro sistema. Pra sair, assim, fora. Eu tomei muito na cabeça. Porque eles te deixam num ambiente ali onde você fala, beleza, vou sair daqui pra revolucionar, né? Tô preparado. Entendi. Então, tipo... Mas isso é muito legal. O colégio no centro da escola tem um teatro. Sim, é um teatro enorme, inclusive de madeira, muito foda. Isso eu disse muito sobre a escola. Pô, fiz muito teatro, muita coisa. Então foi muito legal. Assim, você não vai bem em matemática? Faz vídeo, então. Eles tinham aula de arte, era muito legal a aula de arte. Eu ia bem, era a única que eu tirava nota boa. E aí tu saiu da escola, foi direto pra faculdade? Cara, eu saí da escola, fui com 16... Puta, isso eu acho que foi a pior coisa de eu ter ido tão rápido. Porque eu era uma pessoa que na escola já... Eu já fazia vídeo. Só que na minha época, fazer vídeo era VHS, né? Eu sou meio tiozinho, né? Então era aquelas VHS, tinha uma ilha de edição na escola. Eu tinha uma coisa precária que eu fazia meus videozinhos, né? Só que era muito caro a câmera também. Não tinha condição de ter uma câmera. Quando eu saí da escola... Na verdade, na escola, com 14 anos, velho... Eu saí um ano do Friburgo e fui pra uma outra escola. Pô, eu vi a Brandão, cara, lá do lado. E lá tinha aula de vídeo, super moderno. Imagina isso, em 97. Tinha aula de vídeo. Caralho! E aí eu tive aula de vídeo. E aí, tipo... O professor de vídeo da época viu pra mim e falou... Mano, você vai trabalhar com o quê, velho? Aí eu falei, ah, você é médico. Ele falou, não, você não vai ser médico não, cara. Você vai trabalhar com vídeo. Você nasceu pra fazer esse bagulho. Caralho, que doideira, cara. Você nasceu pra fazer esse bagulho.